Como um vento forte que vai de encontro ao mar Mais uma brisa me fez te encontrar Num lindo dia, tarde e de verão O seu calor me aquecendo assim como o sol Agora dormindo no mesmo lençol Me fez viajar para o mundo da lua E assim é você, e assim sou eu, é o nosso amor Outra estação que a gente criou Montou no inverno, verão, primavera E a nossa história é da alegria para o meu viver A inspiração que me faz escrever Lintas poesias de um amor sem fim Você pra sempre em mim O seu calor me aquecendo assim como o sol Agora dormindo no mesmo lençol Me fez viajar para o mundo da lua E assim é você, e assim sou eu, é o nosso amor Outra estação que a gente criou Montou no inverno, verão, verão, primavera E a nossa história é da alegria para o meu viver A inspiração que me faz escrever Lintas poesias de um amor sem fim Lintas poesias de um amor sem fim E assim é você, e assim sou eu, é o nosso amor Outra estação que a gente criou Outra estação que a gente criou Montou no inverno, verão, primavera E a nossa história é da alegria E a nossa história é da alegria para o meu viver A inspiração que me faz escrever Lintas poesias de um amor sem fim Você pra sempre em mim Você pra sempre em mim